O Governo do Estado e a Caixa Federal reuniram-se nesta quarta-feira com um propósito, acelerar a liberação de recursos dos projetos de investimentos federais no Rio Grande do Sul. Os projetos e obras envolvem as áreas do saneamento, infraestrutura, mobilidade urbana e habitação. A Caixa Federal garantiu apoio ao Governo. Nós estamos oferecendo também ao Governo do Estado, começando aqui pelo Rio Grande do Sul, também um executivo da Caixa, um técnico da Caixa, que ficará à disposição do Estado, procurando dar essa agilidade nessa relação, porque ela tem sido fundamental. Se nós temos recursos já assegurados ou podemos pleitear mais recursos, nós precisamos operar bem, nós precisamos ter uma maneira mais ágil de tocar esse processo, porque é daí que virão os investimentos. Os recursos federais estão ligados aos Ministérios, Orçamento Geral da União e Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O Governador José Ivo Sartori garantiu que a Caixa terá muito trabalho. Na próxima semana, o Governo reunirá a sua equipe para tratar e discutir a apresentação de bons projetos. O saldo atual de repasses e convênios entre o Estado e a União é de R$ 3,8 bilhões, distribuídos entre 124 contratos. Nós precisamos fazer um Governo que seja olhando para o Estado e não olhando para o seu projeto de quatro anos. Essa é uma visão que nós temos como Governo, de olhar para o Estado e deixar projetos para o Estado, para que ao longo dos próximos três anos e na sequência, esses projetos possam caminhar.